Fala galera do moto.com.br, hoje estamos aqui com essa máquina aqui, lançamento da DAFRA aqui no Brasil, uma parceria da SIM com a DAFRA que já tem sucesso com a CITICOM. Hoje nós estamos com a CRUIS SIM, umas 150 cilindradas. Esse motor da CRUIS SIM, 150 cilindrada, da fábrica de Taiwan, que é uma das 10 maiores do mundo, desenvolveu um motor compacto, refrigeração líquido aqui, tem 12 cavalos e meio, essa scooter, não dá muita vibração, então ela tem uma tocada lisa no dia a dia. Aro 14, freio a disco atrás na frente, com freio CBS, um design diferenciado, bem bonito. A galera está gostando muito do painel, que é o único que tem com conta giros, um painel completo, com horário, lógico, odômetro, velocidade, mas tem um conta giros. O tanque de gasolina tem 6 litros, nós fizemos mais ou menos 35 quilômetros por litro, falam que faz até 40, dependendo de quem está atrás acelerando, vai dar 240 quilômetros para você com autonomia. O preço R$ 15,990, como tudo aumentou, todos os insumos, essa é uma scooter que veio para concorrer com a PCX e com a N-MAX, só que o diferencial dela, que parece um pouco mais com a SH, seria o assoalho reto aqui, que ajuda a gente para carregar algumas coisas. Nós temos para pendurar sacola aqui, para carregar caixa, nós temos também aqui, nós temos uma tomada de USB que não precisa adaptador, você carregar o GPS, onde você for, tem essa utilidade a mais. O banco, nós temos um espaço aqui considerável até, cabe um capacete fechado, não é? Nós vamos até testar aqui um capacete fechado, para ver se fecha o banco, que tem uns que apresentam, devido a esse buraco aqui, cabe certinho, ó, cabe certinho o capacete fechado. Tem alguns que o volume é menor e não cabe nem capacete aberto. Duas aberturas de banco aqui na chave, vir rotacionando para o lado esquerdo e através do farol que você põe como se fosse farol baixo, ela abre também. Mostrando aqui um item de segurança, nós temos uma chave geral embaixo do banco. Então, você parou no bolsão lá de motos, você vem aqui, desliga, fecha e ela não funciona mais. A suspensão dela é um pouquinho mais dura, né? Normalmente você andar assim no asfalto irregular, você vai sentir um pouco mais. Mas como as outras, scooter também, sempre falam para você mexer no óleo da suspensão, que aí ela vai dar um rendimento melhor e um conforto melhor para o dia a dia. Nós rodamos uma semana com essa scooter aqui, na cidade e um pouquinho na estrada, que deu uns 110 por hora, né? E, mas uma coisa que eu gostei que foi não perder o rendimento na subida. Conforme a gente veio, na subida, vem dando mão, ela não perde rendimento na subida. Desempenhou legal. Para andar na cidade, eu só senti um pouquinho esse peso, um pouquinho mais largo para passar no corredor. Mas isso é tudo de costume. Nós rodamos bem também com garupa. Fizemos teste com garupa. Tem um apoio muito bom aqui para garupa. O assento confortável, não é? E um ponto negativo, que eu achei que é, com o cavalete ele fica apenas 10 centímetros do chão. Então, tem algumas lombadas que você passa, acaba raspando. Mas, fora isso, são ajustes do dia a dia para essa moto ter o seu mercado aí, ganhar cada vez mais os adeptos, a scooter, né? Que é sucesso na Europa e agora no Brasil. É um segmento que mais está crescendo. Acompanhe a gente aí, dá o like, dá suas sugestões, o que podemos acrescentar mais sobre cada avaliação aqui das motos e scooter que toda semana nós temos aqui no moto.com.br. Valeu? Obrigado! Obrigado! Obrigado!